Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera. Aqui quem vos fala é o Gabriel Marquita e estamos de volta aqui com, mais uma vez, o nosso automobilista no canal. Campeonatos clássicos Porsche RSR 1970. Eu sempre esqueço, 72 e 74, sempre esqueço. Mas vai estar aí na descrição do vídeo, certo? E agora estamos indo para a sexta etapa, é isso, a sexta etapa. Spa, Francochamp. Francochamp, Francochip, não sei também como é que pronuncia. Spa. Pisa de Spa, beleza? Todo mundo conhece, eu conheço, todo mundo que gosta de automobilismo conhece bem essa pista. Já andou com diversos carros, só que eu nunca andei no automobilista. Então essa pista é um mod do automobilista, que foi trazido pelo campeonato para a gente poder participar juntos. Então é o carro e pista é mod, não é o original do jogo. E a gente vai fazer o reconhecimento da pista do mod, a gente conhece o traçado, mas não conhece essa pista do mod. E também não conhece o carro nessa pista. Beleza? Então vem comigo aí, vamos ver o tempo que a gente vai conseguir virar, já que a gente conhece pelo menos o traçado. E comparar com a inteligência artificial, como a gente sempre deixa, 110%, que é o nível dos campeonatos clássicos aí do pessoal que participa. Beleza? Bora então, vem comigo, vamos para os blocos aqui. Como sempre, vou só aumentar, vou encher o tanque aqui, para a gente não precisar voltar para os blocos. Vou diminuir a pressão do freio, para não travar as rodas. E, deixa eu ver, tá, diminui a pressão do freio, vou só colocar um pouquinho de freio mais para trás. E o resto está padrão no carro, beleza? Então bora lá. Ok, vamos arrumar os pedailles aqui, que está no lugar errado. Vamos ligar o carro. Primeirinha. E vamos lá. Essa saída dos box aqui, sei lá, está meio estranho. Comparando com a Seto Corsa. Não que a saída dos box está estranho, mas ali o pitch, né, os box. Está meio estranho, errei a marcha. Vamos lá. Vamos ver qual é que é desse carrinho, pessoal, virando dois e quarenta. Nossa, isso está longo, hein. Eita. Eita. Eita, para começar bem, espera aí. Deu, voltamos aqui, já saímos dos box. Eita, para começar o carro, Projeto. O cara está vindo, nós estamos tomando bandeira azul. Fala branca. Espera aí. Estamos sendo mostrando a fala branca. É, essa, acho que a gente vai tirar um pouco mais do pé. Vamos deixar ele passar aí. Fala branca. Vou passar. Vou passar, meu querido. Vamos lá, galerinha. Vamos ver. Como é que está a pista e como é que está o carro. Vamos fazer um reconhecimento aqui. Eita, já não vi a placa ali para a gente frear. Ih, eu estou com o farol ligado. Aí, eu queria. E aqui, beleza. A zebra é alta. Aqui, aqui, está ali no acerto Corsa, tinha mais a área de escape na zebra ali. Não tem aqui. O que é interessante para a gente. A zebra é aqui alta. O carro está todo desequilibrado, né, galera? O carro está a setup padrão. Não dá para a perruça a setup padrão com esse carro aqui. Aqui tem a saída, a área de escape de uma zebra, tá, beleza. Beleza. A blusa, a pós-cara aproxima. Nossa, a gente tem que se adaptar totalmente aqui a esse carro na pista. É muito diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a correr essa pista no acerto Corsa. E a pista não está muito diferente do acerto Corsa. Mas esse carro aqui não tem nada a ver, né, com o que eu estou acostumado. Apesar da gente conhecer um pouco o carro, porque a gente está correndo o campeonato com ele, a gente tem dificuldade, a dificuldade que a gente tem é adaptar ele para a pista, né? Essa é a questão. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí uma, duas voltas, pelo menos, para a gente ver o tempo que a gente vai virar. Começar a pegar um jeito, que não deixa de ser também um pequeno trem nisso aqui, né, galerinha? Claro, né? O setup, mudando o setup, vai mudar bastante a tocada do carro. A gente vai fazer, mas... Ah, a placa... Viu onde é que está a placa ali? No acerto Corsa tem um pórtico. Aqui não tem o pórtico. A gente tem que usar outra... Nossa, que pista estreita aqui. No acerto Corsa saia lá. Tá bem... Eu acho que essa aqui é a pista de uma versão mais antiga, hein. Não, não, não é... Nossa, que estreitinho que é aqui, cara. Bem, bem, bem... Tá um pouquinho diferente a pista. Não é tão... É um... Deixa eu ver... Olha... É uns 90% parecido aí com o setup corte. Ai... É, ali tem que botar uma quarta mesmo. Não dá pra fazer de quinta. Bom, eu tô imaginando que a gente vai tomar... Pela pista ser longa... Eu acho que a gente vai tomar uns 10 segundos aí na primeira volta. Primeiro. Mínimo. Vamos ver. Tem que frear bem aqui. Cara, a pista tá parecendo que tá mais estreita aqui do que no acerto. Sei lá. Aqui... Ai, aqui não tem área de escape que tem no acerto. Os pontos de frenagem, as placas, são diferentes. A pista parece ser um pouquinho mais estreita aqui no do acerto Corsa. É, não tá tão igual assim que eu tá cheio. Eu já tô baixando... Tô baixado uns 90% ou uns 85% igual. Ai! Nossa! Tem que frear mais ali. Não deu cut track. Então eu colher tudo é área de escape da curva mesmo. Tá bom. Eu quero ver quanto que a gente vai virar, cara. Tá certo que a gente tá com vários... Eita, tá com vários erros aqui nessa volta aqui já. Aqui que eu te falo que eu corto aqui. Que eu não tô tendo o mesmo ponto de referência pra frenagem. Olha aí, ó. Olha aí. Tô tendo que frear bem antes. Do que eu tava pensando. E aqui, a área de saída é bem menor também. Bom, é isso aí. Já entendemos a pista. Agora vamos tentar tirar um pouquinho mais de desempenho do carro aqui. O carro desequilibra muito, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.